Que é uma banga, galera nerd! O que se fala mais nesse tempo pra cá é de animes, desenhos, sucessos da Disney que vão se transformar em live action. E cada dia que vemos essa transformação, nos surpreendemos com cada lançamento foda. Mas é claro que nem sempre os grandes lançamentos se tornam lindos live action. Por isso criamos a lista dos 5 piores live action que já foram feitos. Roda a vinheta, meu querido Padua! Número 5, Resident Evil. É claro que pra começar eu vou falar dessa franquia. O primeiro foi o melhor, porque era algo novidade, ninguém viu algo do Resident Evil no cinema. Surpreendeu, mas depois só fez perder a mão. O filme mudou tudo que a gente já estava acostumado nos games. Trouxe tudo diferente, algumas coisas próximas ao game, mas não foi o que a gente queria. Além também de ter caído totalmente na rotina, que eu não sei qual é o último Resident Evil que saiu, porque eu não gostei mais e parei de ver. Mas era a coisa mais simples fazer. Pega as cenas dos jogos e fazia a mesma coisa, repetia a mesma coisa. O suspense que tem no jogo deveria ter botado nos filmes, mas não fizeram. Vamos esperar que saia uma boa notícia, que vai ter um reboot. Aí vem uma esperança para o nosso coração, que possa ser que faça um álbum melhor. Que escutem mais os fãs e acertem nesse live action. Número 4, Os Padrinhos Mágicos. O desenho é bem divertido para assistir, mas o filme é impossível de ver. Eu tentei ver, eu não consegui ver. Eu não se pude no filme, eu fiquei muito chato. É cansativo. Piadas forçadas. Não indico ninguém ver. Esse filme ator que fez o Drake no seriado Drake Josh, da Nickelodeon, deve ter jogado sua carreira junto com o filme e nunca mais... Depois disso, eu nunca mais vi ele em filme nenhum. A única coisa que presta são os dubladores que usaram os dubladores reais, que é o grande Guilherme Bridges. Número 3, Mario Bros. Número 3, eu acertei. Número 3, eu acertei. Naquela época que saiu o filme desse caralho, o filme do Super Mario. Primeiro filme. Caramba, pra mim foi... Eu achei que seria impossível ver uma adaptação do jogo. Naquela época, eu era só um garoto franzino da orelhona. Mas, saiu a adaptação do jogo para o filme. Aí eu cresci. Depois de anos estou aqui, eu, tatuado. Forte, que só um pré-ar. Eu vi que... Tudo que foi feito no filme foi o maior erro do mundo. O filme fala sobre tudo, menos o jogo de verdade. Que realmente somos apaixonados por ele. O filme não tem nada a ver com o jogo. Fora, o Mario e o Luigi fizeram uma adaptação com atores de verdade. Olha o Browse e o Gumba. Caramba, não tem nada a ver, velho. Com para, pra vocês verem. Porque não tem nada a ver, poxa. Como foram chegar nisso pra fazer o filme? Eu queria saber. Vai, olha. O Browse é um cara... Parece um jacaré. Bota o cabelo do cara assim, colado. Que vai dar certo. Ninguém vai reconhecer. Naquela época que saiu, todo mundo se apaixonou porque era impossível imaginar que seria um live action. Naquela época nem existia. Era filme do game. Fizemos filme do game. Mas hoje é um live action. Uma coisa de palavra bonita. Até hoje eu me pergunto como foram chegar pra fazer o filme. Ai, meu Deus. Vamos pro próximo número. Número 2. Avatar. O último mestre do ar. Diretor, não preciso falar sobre esse filme, velho. Tu prepara a pauta e me bota pra falar desse filme. O filme já é ruim, todo mundo já sabe. Eu tenho que falar, velho. Tenho. Balança a cabeça aí, não, bicho. Tenho certeza. Tá no roteiro. Tem que falar. Beleza, vamos lá, vamos lá. Atores totalmente fracos. Sem vida. Pegaram atores. Nada a ver com o desenho do Soca. Sem graça e perdido. Wang parece que tem medo de contracenar. Fora a cor da pele de alguns personagens que estão diferentes totalmente. Fora as lutas sem graça que tem nele. E o pior de tudo. Que o diretor foi o Shia Mala. No corpo fechado. E de fragmentado, velho. O cara gasta milhões pra fazer um filme ruim. Com poucos milhões, ele fez um maravilhoso filme que é corpo fechado e estraga Avatar. Que era só pra pegar atores parecidos com os personagens e dar ação, animação pra eles. E pagar bem que os caras faziam um filme bom. Usar o... Botaram um ator que nada a ver com o Soca. Botaram o Mestre do Fogo. Aquele ator principal do Eu Quero Ser Milionário. Botava ele como um Soca e tinha ficado legal. Poxa. Errar totalmente. Errar totalmente. Espero que faça um reboot dele. Vamos para o número 1. Você já deve saber qual é. O número 1. Dragon Ball Evolution. É claro que eu deixei ele por outro porque ele é o maior erro da humanidade. Um filme que não respeitou nada que vimos num anime. Deixou todo fã de Dragon Ball triste e desanimado para uma adaptação de anime. E esse foi o pior filme de todos os tempos. O número 1 sempre, ever, sobre piores filmes de live action vai ser esse. Todo roteiro que tiver eu vou botar ele porque ele merece. Acabou-se. E... Mas graças ao Dink, a Disney e outros estão mostrando que é possível fazer uma linda adaptação dos animes para live action. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. E não se esquece de comentar qual foi o pior filme na sua opinião. E muito obrigado, galera nerd. Fui! E que a força esteja com vocês. Valeu!